Aplausos Número 12 Vigênio Alguerras Número 13 Alita Jus Número 13 Sara Blanduroi Ouvirá Vigênio Alguerra Ticote Vigênio Alguerjado Peiety Otra Júmero Número 14 Ticote Rápido No Número 14 Rápido Rápido Aplausos 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 Park! A gente tem assistiu também em seguida. Vai estar assistindo. Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Aplausos E o Tecnico-Telema no final está entre 8 e 6. Dei Fins bedankt-se em suas Homesponsores, Anitta Apotheca. Conte, ele é um cheio, conto de jogo ao março. E a primeira vez, a segunda vez. A primeira vez, a segunda vez, a segunda vez.